Abertura Marilene, nós somos do site O Bendito e eu fiquei sabendo que esse carro foi anunciado para a senhora, conta essa história. De Deus, porque eu estava um dia, há menos três meses atrás, eu sonhei um carro buzinando lá na minha porta, assim, lá no portão, e quem faz isso geralmente é meu tio, aí eu peguei e fui lá ver, eu vi e não era meu tio, aí eu falei, meu Deus, um carro buzinando, né, aí eu, depois daquele dia, eu fiquei assim, aí quando eu comecei a preencher esses cupons, eu tinha algo no meu coração que dizia que eu ia ganhar um carro, e meu marido ainda falou assim para mim, assim, ah, nega, esse carro vai sair para mais um funcionário da Stalcom, eu fiquei rindo, porque sempre sai para os meninos da Stalcom, eu falei, ah, duvido, sabe, e eu preenchi os cupons sem muita esperança, mas eu, no fundo, no fundo, eu tinha uma, você entendeu, assim, por que eu escutei aquelas buzinhas de um carro, lá na minha porta, e não era, e eu não vi o carro, você entendeu, então eu fiquei com isso no coração, que eu falei, quem sabe, Deus, esse ano vai me dar um carro, e eu me desanimada esse ano, né, porque foi um ano difícil, né, conta certinho, o que que aconteceu? Então, eu estava lavando roupa, aí o telefone tocou, aí geralmente quando toca, na vez que toca, a maior parte é trote, né, aí quando falo, perguntou meu nome, perguntou se era da Marilene, eu falei, que era, aí ele perguntou onde eu comprava, aí eu falei, aí que ele foi falando que eu tinha ganhado, depois que ele falava muita coisa, ele falou que eu tinha ganhado o carro, e eu ri, eu falei, não, isso é mentira, é trote, né, falei, não, não acredito não, ele falou assim, é verdade, falei, não, não é, o que que você já ganhou na vida? Falei, eu ganhei um par de sapatos, aí ele riu, falou, não, não é, ele falou assim, então vamos fazer uma coisa, eu vou falar para você que eu sou Celso Zulim, eu falei, aí deu para acreditar, aí mesmo assim não está acreditando, aí eu falei, então vai lá na Estocolmo falar para o meu marido, ele falou, não, tem que vir aqui, aí eu falei, meu Deus, como que eu ia? Lavando roupa. A senhora não tem carro? Eu tenho, nós temos, tem, mas eu não dirijo, entendeu? Não, o Sassi estava de moto, o carro estava na garagem, aí eu fui lá numa lojinha de um conhecido nosso e pedi para ele me trazer, entendeu? E estou aqui, sem maquiar, sem batom, sem nada, não sei o que eu estava lavando roupa, então estou feliz da vida, né? Então manda um recado aí, manda um recado para os consumidores de um morame da região que ainda não participaram da sua cidade. Tem que participar, gente, e quando vocês pegam o cupom também, vocês não guardam, não jogam, não fazem descaso, porque a gente faz descaso, né, pega, fala, não quero ganhar mesmo, porque lá em casa aconteceu isso, os meninos não queriam preencher os cupons, que eles têm preguiça de escrever, porque é tudo no computador, e sobrou para mim, eu que pegava os cuponzinhos, preenchia e ainda ficava falando, vai levar, leva, leva, né, senão a gente não ganha. Então é assim, porque as pessoas não acreditam não, viu? Bom, eu como eu nunca ganhei, só ganhei um par de sapato, então imagina, né? Então tem que acreditar? Tem que acreditar, tem que acreditar. Eu agora vou acreditar mais. Celso, nós tivemos hoje o segundo sorteio da ASIL e aconteceu que o cupom que foi primeiramente sorteado, ele acabou sendo invalidado. É verdade, o regulamento, ele é bem claro. Diretores da ASIL, colaboradores da ASIL, agência de publicidade que está fazendo a campanha, gráfica que fez os cupons, e não pode participar da campanha. E também não pode participar pessoas que trabalham na empresa, com cupom da própria empresa. E nós fizemos o primeiro sorteio, onde um funcionário de uma determinada empresa pegou um cupom e preencheu em nome do pai dele. E mesmo não sendo preencheu em nome dele, não pode ser em nome de pai, de mãe, de irmãos, de tios, de avós. Então a gente procura olhar tudo isso para que realmente seja uma campanha cada dia mais séria, né? E diante disso nós cancelamos, o auditor da caixa cancelou o primeiro sorteio. E nós fizemos um novo sorteio, onde uma consumidora do supermercado do Planalto acabou levando o carro zero quilômetro. Todos os cupons para todos os prêmios são auditados? É conferido? Sim, por isso que no sorteio que tem aqui já tem o auditor da caixa que faz o primeiro conferimento aqui, olhando se está preenchido todos os campos, né? E depois na entrega dos vale de compra também é feita essa auditoria, ver se a pessoa não preencheu da própria empresa, se não tem alguém que trabalha na empresa. Nós não tínhamos isso acontecido até agora. Hoje foi a primeira vez, espero que seja a última, né? E aí para fazer com que realmente o regulamento seja cumprido, o auditor da caixa já cancelou depois que tirou todas as informações de que realmente essa pessoa trabalhava na empresa que foi preenchido o cupom, ele foi cancelado e nós viemos aqui e fazemos um novo sorteio. E no dia 30 tem mais um sorteio, dessa vez com seis carros e um barco. Qual que é o convite para os consumidores de Umarama e região? É verdade, nós não demos menos de 20% da premiação, ele tem 80% da premiação para dar, né? Então o convite para que hoje até às 10 horas da noite, amanhã até às 17 horas, os consumidores façam suas compras no comércio de Umarama, peguem os cupons, preencham, coloquem nas urnas para que no dia 30 ele possa participar desse sorteio e ser um desfelizário de levar um carro novo para casa, começar o ano com carro zero na garagem. E até que dia é possível depositar os cupons? Nós vamos estar fazendo o próximo sorteio dia 30 às 20 horas. Então até às 18 horas do dia 30 ele pode trazer aqui na Sil, porque em algumas lojas já não vai ter mais a urna, e depositar e participar dos sorteios. É uma campanha que está superando toda a expectativa, haja visto a quantidade de cupons preenchido e com certeza mais seis pessoas vão ter esse privilégio de dizer eu não acredito, não é verdade, como vocês viram aqui hoje, as pessoas não acreditam que foram, elas pegam o cupom, preenchem, acreditando que vai ganhar, mas na hora que você liga elas não acreditam. Então é bonito, é gostoso, porque mostra que realmente as pessoas participam da campanha. Então é uma campanha gostosa, porque hoje nós deixamos felizes os consumidores, consequentemente o empresário também fica porque ele está vendendo, e também uma empresa, porque todas as empresas participantes também participam do sorteio, e hoje nós sorteamos a Vivo, onde ela levou 3 mil reais por estar participando da campanha. Obrigado. Obrigado.